O que é que é que é o Rio Grande do Sul? O que é que é o Rio Grande do Sul? O que é que é o Rio Grande do Sul? O 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 Rio Grande do Sul? O que é o Rio Grande do Sul? 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 E o Diego Costa tem um gol para o jogo. Então, heptacampeão, sim, de fato, de direito e porque teve muito mais vontade do que os outros. No Grêmio, não pode ter bunda molice e não teve nesse período final. Maldasso, não acha um certo exagero do Bajé se fantasiar, trazer bandeira para comemorar título regional? Eu sei que tu, por exemplo, deixou de comemorar gauchão já faz oito anos, né, Maldasso? Eu parei de comemorar gauchão, acho que não dá. Sabe por que o Bajé está fazendo isso? Peraí, talentosa. Talentosa, como é que é? O Maldasso, o Maldasso não liga mais para gauchão faz oito anos. Faz oito anos, ele nem comemora, mas ele nem comemora. Espero que vocês continuem assim. Parabéns. Mereguete, o pessoal disse que eu pego do teu pé. Olha, você mesmo, né, Maldasso? Genial, genial. Sabe por que o Bajé está assim? Comemorando dessa forma, que o Mereguete considera exagero? O Bajé está assim porque ele ouviu durante dois meses que o Inter era muito melhor do que o Grêmio. Por isso que o Bajé está assim. O Bajé tem toda a razão. A explanação do Bajé foi completamente perfeita. O Grêmio quis mais. O Grêmio quis mais. O Grêmio não é melhor do que o Inter. O grupo, a qualidade do grupo de jogadores do Internacional é muito superior à do Grêmio. Só que o Grêmio não é bunda mole, que nem o Internacional. Então assim, estes bunda moles de jogadores do Internacional, esses frouxos de jogadores do Internacional, fazem a gente passar por isso. Como é que está sendo a vida dos colorados hoje pela manhã e foi no domingo? A mim eu digo, o inferno. O inferno. Porque o meu time é bunda mole e não conseguiu chegar à final do campeonato. Sabe o que o Grêmio fez ontem? O Grêmio se impôs. O Grêmio se impôs. Porque o Grêmio é maior que o Juventude, o Grêmio jogou dentro de casa para 50 mil pessoas. O Grêmio se impôs. Porque é assim que fazem os grandes times. As individualidades, às vezes até contestadas, neste momento elas crescem. Olha o exemplo do Cristaldo. Olha o exemplo do Cristaldo, o que aconteceu no momento decisivo. Você sabe o que acontece com as minhas individualidades? Elas desaparecem no momento decisivo. O Alô Patrick vai para trás da marcação. O Maurício acha que está jogando no colégio juvenil. E o meu zagueiro me dá uma cavadinha. Este é o Internacional dos momentos decisivos? Não de agora. Dos últimos anos. Este parece ser o perfil desse grupo de jogadores. Bunda moles. Bunda moles. O Grêmio merece o título do campeonato gaúcho. Porque esteve em campo com os jogadores que entraram com a faca nos dentes. Porque é assim que os grandes clubes fazem. O Grêmio fez valer o fator local. Você sabe o que é o fator local do Internacional nos últimos anos? Você sabe o que é? Então começa a lista das eliminações do Internacional dentro do Beira-Rio. Para times desse tamanhinho. Para times desse tamanhinho. Parabéns, Bajé. Tu mereceu o título. Obrigado. Jota B. Só não grita para não acordar o Alô Patrick. Jota B. Meriguete, para mim o Grêmio ganhou o título por conta de um jogador. Concordo com o Renato. O Renato, tipo, nas horas vagas é aquela brincadeira do Maicon. Acontece tudo e perderam de novo. É o que o Maicon fez naquela brincadeira com o presidente Romildo. Acontece tudo no estádio e o Renato ganha de novo. O Renato tem esse poder. A gente não vai debater isso aqui. A relação que a torcida tem com o Renato, ou parte da torcida, é óbvio, e nós da empresa temos com o Renato, é uma relação de casal. Sabe? Tu briga, mas tu ama. Tu briga, mas tu ama. Tu fica pistola quando ele bota o JP Galvão, quando insiste com o Natan, quando faz aqueles negócios de nananeném. Mas tu não tem como não amar um cara que ganha todos esses títulos. Mas pra mim, Merenguete, o Renato só ganhou porque tinha um cara. O Diego Costa, né? O César tem uma frase, o CCD, que ele diz assim, o futebol virou e mexeu, é jogador. Cara, não tem como fazer omelete sem ter ovo. Tu chega lá e tu bota o Diego Costa e o cara diz assim, ó, peraí, eu vou jogar o que eu joguei tudo lá na Europa, finalmente eu vou jogar no futebol brasileiro. O que esse cara tá jogando é uma monstruosidade. Eu só acho que esse mesmo cara tava no Atlético Mineiro e não jogou, esse mesmo cara tava no Botafogo e não jogou. Por isso que eu pertencio ao Renato, que não é só ter um jogador, tem que ter um gestor de vestiário. E lá na outra revolução eu já dizia que o Renato é, na minha opinião, o melhor gestor de vestiário. Não é agora em cima do título que há no futebol brasileiro pra fazer esse Diego Costa que você tá elogiando jogar. Exatamente, só que assim, o Renato não, é que vai parecer, eu não quero, pelo amor de Deus, jamais vou criticar o Renato, ainda mais depois do trabalho que ele fez. Mas o que eu quero te explicar é o seguinte, não adianta com o JP Galvão ou o André Henrique, ele não seria campeão. Mas o Botafogo tinha o Diego Costa e ele não jogou lá e o Atlético Mineiro também tinha. Sim, Meneghete, tudo bem, mas eu acho que quem tá do outro lado conseguiu entender. O Diego Costa, ele foi o símbolo dessa conquista. Ele foi o craque do campeonato, jogando seis partidas do campeonato gaúcho. O que esse cara jogou é pra não deixar saudade do Soares. O que esse cara tá jogando é pra gente dizer assim, ó, ele botou, o que acontece é o seguinte, o Grêmio tá jogando muito em função dele, mas ele tá dando conta do recado. E o Grêmio mudou. O Grêmio era um time que, sei lá, era um time nota 5,5, 6 até ele chegar. Ele entra no time, hoje é um time nota 8,8,5 já. Sabe, tipo, o que esse cara tá jogando, o que ele conseguiu agregar de entrega, de raça. Eu acho que foi o Bajé que botou que ele era nascido pra jogar no Grêmio. Porque ele tem ainda mais o perfil do Grêmio do que o Soares se bobear. Ele é o símbolo da conquista. Ele deu a conquista do título gaúcho para o Grêmio. E isso não é criticar o Renato, pelo amor de Deus, eu só tô elogiando. Quando eu elogio uma pessoa, eu não tô criticando a outra. Eu tô só mostrando o seguinte, a diferença que esse cara fez no time. E outra coisa, com o Diego Costa em relação ao Soares, e obviamente eu não tô comparando os dois jogadores aqui porque não há nível de comparação. Mas com o Diego, com o Soares, o que que acontecia? O Soares era tão bom, tão diferenciado, que o Soares jogava na área, o Soares jogava nas pontas, o Soares voltava pra armar. E talvez tenha com isso criado uma comodidade pro restante do time do Grêmio que não aparecia como protagonista. Com o Diego Costa é diferente. O Diego Costa, embora seja tudo isso, e realmente é, que o JB tá falando, o Diego Costa precisa de um meia que jogue bem. O Diego Costa precisa de caras pelos lados que jogue bem pra ele funcionar. Talvez tenha ativado no time do Grêmio o Diego Costa, e com o Soares não era assim, um comprometimento maior do restante do time. Mas tem um ponto aí, eu vou pelo mesmo caminho que o Valmerenguet na questão da importância do Renato. Não tô dizendo que com isso, JB, tu tenha tirado a importância. Isso é outra coisa. Os momentos dele no Atlético Mineiro e no Botafogo mostravam a qualidade quando a bola chegava nele, mas a gente sabia também de várias outras coisas que aconteciam no dia a dia que talvez atrapalhassem ele. Quando ele chega aqui no Grêmio e ele vai dar entrevista coletiva de apresentação, ele explica como é que aconteceu o convencimento do Renato. Lembra que até ele fala e o Bruno diz assim, não, mas eu falei contigo mais vezes. Só que o que o Renato? O Renato convenceu ele. Porque ele tava já com proposta pra jogar num time menor lá da região de Madrid, pra ele ficar na Espanha, os filhos estudando lá, tudo organizado. Ele já tá com a vida financeira resolvida há muito tempo. Tava tudo pronto. O que que faz esse cara acender essa competitividade? Porque essa competitividade que ele teve no Grêmio, e esse o caminho que eu acompanho o Valmerenguet, ele não teve no Atlético Mineiro, ele não teve no Botafogo, a gente viu ele jogando. Mesmo os jogos que ele participava, aparecia ele mais reclamando. Ontem tem um lance no Sábado Juventude, que o cinegrafista flagrou, que ele começa meio que se engalfinhar ali com o jogador do Juventude, e daqui a pouco mostra os dois rindo. O jogador entendendo que ele tava tentando provocar, ele entendendo que o cara nunca na provocação. Ou seja, até essa força mental dele de não tomar tanto cartão. E por que que pra mim, e o que a gente colocou aqui no vídeo de abertura, é o Thiago Veloso lá do meu canal Narrando, termina o depoimento do primeiro gol, e quando eu tô começando a falar que eu digo assim, o Grêmio tem que colocar o Juventude no lugar dele. E isso que o Baldasso chama atenção aqui, a gente falava fora do ar, não é soberba e não é falta de respeito, não. Na minha casa quem tem que decidir sou eu e não a minha visita. A minha visita vai chegar lá e eu vou tratar ela bem, eu vou recepcionar ela bem, mas quem decide a hora de almoçar, quem decide a hora de jantar, do café da tarde, do charuto caro, aquele que o Meneghete consome, quem decide sou eu que sou o dono da casa, não pode ser a visita. Então essa analogia tinha que valer na prática. Então quando ele pega e explode com aquele segundo gol, ele traz toda a torcida junto, sabe? Ele é um touro dentro de campo. Ele parece que nasceu pra jogar no Grêmio. O Renato, a gente fala muito a expressão jockey, né? O time que tem jockey, o time que não tem jockey. E eu falei durante toda a semana aqui que chegaram na decisão os dois times que tem, na minha opinião, os melhores jockeys. O Roger tirou do Juventude tudo o que ele poderia tirar. O que ele poderia tirar do Juventude ele tirou, ele foi no limite. Fez um enfrentamento com o Grêmio equilibrado até os 40 minutos do primeiro tempo do segundo jogo. Primeiro jogo muito equilibrado, o Juventude teve uma levezinha superioridade. No segundo ele foi, saiu ganhando, mas tem um limite pra isso de estrutura de clube e de elenco principalmente. E o Renato, que na minha opinião, isso é um elogio ao Renato, né? E eu, apesar do Grêmio ser o campeão gaúcho, eu digo hoje aqui, e é duro dizer isso hoje, e é arriscado. O Grêmio não tem um elenco para as exigências da temporada. Para o Campeonato Brasileiro, para a Libertadores e Copa do Brasil, na minha opinião. Eu posso estar errado, mas acho que o Grêmio não tem um elenco capaz de enfrentar para brigar por títulos nessas competições. Tem uma janela ainda de abril e principalmente a janela de julho que isso pode ser recuperado. Pois bem, o Renato conseguiu tirar do Grêmio o máximo que ele podia e confirmou o título regional pela sétima vez. Então o Grêmio ganhou o Campeonato Gaúcho porque tem jockey. Aquilo que, na minha opinião, é o que faltou para o Internacional, que sequer conseguiu chegar na finalíssima da competição. Vamos colocar aqui os palpites, Cateogue. Como é que a gente foi? Eu não me lembro se alguém acertou esse 3x1. Errei. JB rouba, Aldácio rouba, já é 2x0, também por aproximação, leva um prêmio. E os gols, dois primeiros eu acertei de equação. 2x2, 2x0 e 2x1 a Munique também por aproximação. Ela e o Dávila também chegaram mais ou menos perto. Tu passou, tu passou, tu sofriu, né? Quando viu que estava 1x0 para o Juventude e disse assim, será que o JB vai se consagrar? Fala a verdade. Por que se consagrar? Tu, porque eu quase me consagrei. Com 4 minutos de jogo. 1x0. Um gol e que o goleiro do Grêmio hesitou. Mas assim, eu vi o jogo com a patroa Lúcia Matos, o Grêmio, e eu dizia o tempo inteiro. Esse jogo não fica assim. Podia até ser o Juventude fazer o segundo gol. Podia ser o Grêmio... O jogo... Teve uma hora que eu achei que ele estava com uma cara de 1x1. O Grêmio fez o 2x1. E eu, tá, agora o Grêmio desanda. E faz 3, 4, 5. Eu achava que era uma naturalidade isso. O Juventude consegue segurar de novo. É. Mas eu acho que 1x0 para o Juventude... Claro, todo mundo fez o gol do Juventude, ok, JB. Mas eu achava que não era para terminar o jogo. Nota de 3 reais. Não, não, não. É só o calço. Se tem o juventude, o Juventude encontrou um gol. O Grêmio não, não, não. O Grêmio não, não. O Grêmio não, o Grêmio não foi pênalti. Foi pênalti, sim, senhor. Não foi. Não, mas o Caíque ia se armar. Anula. Não ia mudar nada. Não, não ia mudar nada. Não, não ia mudar nada, mas... Não, eu acho que o Caíque... Porra, o meme vale essa frase. Agora a gente pode fazer uma análise do lance e... Tu pode ter dovinão e eu vou respeitar. Perfeito. Tu acha que não foi pênalti. Perfeito. Eu acho que não foi pênalti, assim, como o respeito de vocês respeita a minha. E teve um lance, inclusive, no momento, em que eu tenho a dúvida até agora se estava impedido o Diego Costa e que na sequência ele sofre pênalti. O lance é duvidoso. A bandeirinha deu impedimento, né? Pois é. A bandeirinha deu impedimento. E o Varo referidou. Mas o lance é duvidoso. O campeonato gaúcho foi vencido pelo Grêmio de forma justíssima. Não, não há dúvida. Não é falta de pênalti. Não foi o Rafael Klein. Até acho que o Klein também não apitou muita coisa. Não, não. Eu acho que ele perdeu o controle do jogo. Total, cedo. Ele perdeu o controle do jogo. Eu acho que ele só negou um cartão para o Jeromel. O Jeromel reagiu naquele momento que ele se engalfeara no primeiro tempo ali, que o jogador deu uma chegada. O Jeromel reagiu excessivamente. Era o lance para cartão amarelo. Mas acho que, assim, não teve um lance capital. O lance do Varo é estupendo. Eu acho que o grande problema das críticas que a gente faz arbitragem é critério. É sempre assim. Pô, se tu deu o cartão amarelo, puse a Zezinho por isso, não dá por outro. Mas acho que na disciplina ele foi mal, sabe? Acho que na disciplina... Mas peca justamente isso. É, ele perdeu o comando. KTO.com é a nossa casa de apostas. Todo mundo lá para brincar, para se divertir. O cupom é DEBATE, que entrega a vocês um bônus na arrancada de 20%. Jogue com responsabilidade. Atenção, o site da KTO é para maiores de 18 anos. Vamos chamar o Matheus Dávila para a nossa conversa. O Renato festejou muito e mereceu realmente celebrar mais esse título regional. Tudo bem, Dávila? Boa tarde. Fala, Meleguete. Boa tarde. Boa tarde a todos. Foi o quinto título do técnico Renato nessa sequência de sete que o Grêmio conquistou. O Grêmio valorizou demais essa campanha e o Renato também nos microfones. O Renato falou muito sobre a veia vencedora dele e do grupo para a conquista do heptacampeonato. E é claro que ele aproveitou para mandar alguns recados também durante as comemorações. A gente vai recuperar um pouquinho disso que aconteceu lá na Arena. Agora foi a honra. É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! eu costumo citar para o meu grupo sempre, eu sou um cara que corre atrás sempre de títulos, eu não me canso eu não canso, fico muito pé da vida quando eu não ganho, até nos dois toques então eu sou um cara que nasceu para vencer todo título toda a competição que eu entro era assim quando eu era jogador agora como treinador, eu quero ganhar e é esse pensamento que eu sempre passo para o meu grupo inclusive do exemplo para isso, do próprio Cristiano Ronaldo que você falou e do Messi os caras são milionários, ganharam tudo na vida e todo ano eles querem ser o melhor do mundo por quê? Porque os caras nasceram para vencer o cara não pode se acomodar com as vitórias muito menos com as derrotas agora a gente tem que defender a instituição a gente não vai ficar de olhos fechados vendo as coisas acontecerem vendo uma entrevista do presidente do nacional falando lá atrás vamos já começar ganhando o título estadual e a gente vendo algumas coisas acontecendo durante os jogos só o Grêmio estava sendo prejudicado então a gente tem que gritar gritar para alertar o importante era a gente dar a volta olímpica hoje e eu mais uma vez tive que dar essa volta olímpica eu não aguento mais, estou muito cansado não no trabalho de volta olímpica todos campeões! a Marques Pan é a maior fabricante de pão francês do país te liga, chega na tua mercearia, na padaria, no supermercado e pergunta se o pãozinho é da Marques Pan é patrocinadora oficial da Dupla Granal no futebol masculino e no futebol feminino Marques Pan, para nós o pão é sagrado é um grande gestor de vestiário, Bajé, o Renato sabe que essa gestão de vestiários que a gente fala do Renato nesses momentos em que tu precisa tirar mais do teu jogador ele é perfeito para por mais que ele use, às vezes eu acho que ele usa termos exagerados e a gente já debateu várias vezes aqui às vezes o Renato a mesma frase que e a gente faz o comparativo a mesma frase que o Kudê, por exemplo, usa o Renato usa com o mesmo sentido mas o Renato às vezes traz de uma forma mais exagerada e aí ele acaba repercutindo muito mais por isso só que essa gestão, no momento em que tu chegar ele até usou uma frase que ela pode ser simplória em que ele diz para os jogadores olha, a gente tem aí cerca de 10 milhões de torcedores a gente vai ser responsável por fazer esses caras chorar de alegria ou de tristeza e isso vai ficar marcado na carreira de vocês pode parecer uma frase simples é aquilo que a gente diz independentemente se o cara ganha um milhão ou um milhão e meio por exemplo, o Grêmio é o primeiro clube brasileiro a chegar duas vezes a sequência de época campeonato ah, pode parecer pouco o jogador fica marcado lá então tu põe isso na cabeça do boleiro a gente sabe que o cara já ganha muito que alguns, a grande parte ali já ganha um título muito mais importante mas tu precisa ter um cara que tenha essa capacidade de mostrar isso para eles o tempo inteiro e aí quando tu tem um treinador com a história que o Renato tem e com o poder que ele tem de mobilizar esses caras ainda aí não tem a gente tem algumas críticas pontuais mas nesse aspecto o Renato é a melhor figura possível para o momento do Grêmio não, é outra coisa sim, baita gestor de bestiário talvez o melhor do Brasil sabe o que dizer na hora certa sabe trazer o grupo para ele é verdade mas eu só quero lembrar uma coisa para vocês especialmente porque do meu lado eu estou encontrando muitas dificuldades nesse sentido assim como tem sido nos últimos tempos e eu lembrei aqui esses dias que no ano passado o Renato mudou sete vezes taticamente o Grêmio e chegou na Copa do Brasil e chegou no Campeonato Brasileiro tá neste ano o Grêmio vence o Campeonato Gaúcho pela sua vontade, pela mobilização do Renato só que eu quero lembrar para todos vocês que o Renato fez uma reta final de gauchão especialmente nos dois confrontos contra o Juventude de forma estratégica e cirúrgica o Renato se portou de uma maneira que pode ter surpreendido alguns usando tática lá em Caxias do Sul o Renato soube se fechar soube a hora de sair e soube trazer o resultado para cá e ontem o time do Renato estava muito bem armado em campo o Renato taticamente é já que a gente sempre faz a comparação um treinador não estou falando da mobilização não estou falando do gestor de vestiário o Renato é taticamente muito melhor que o Eduardo Cudê para mim essa coletiva foi maravilhosa ela foi assim talvez a melhor notícia da noite porque ganhar gauchão para mim não vai fazer muita diferença mas assim é um Renato que é extremamente lúcido ele já tinha sido eu até usei como manchete isso lá na altitude ele foi extremamente lúcido ponderado na sua entrevista eu achei bom ganhou vai vir o Renato mandar recado para o debate raiz mandar recado para o sala de redação mandar recado para todo mundo que foi contra tudo contra todos e tal e ele foi extremamente calmo ponderado avaliou o seguinte olha não jogamos bem no primeiro tempo jogamos melhor no segundo melhoramos aqui e ali preciso de reforço para a sequência da temporada com o que está aqui ele meio que encaminhou o teu pensamento do Meneghete com o que está aqui nós não podemos enganar com o gauchão não usou essas palavras é óbvio mas eu estou usando mas eu preciso de melhorias e tal ele sabe o que ele tem na mão ele sabe que ele tem um Diego Costa na mão mas ele não tem um reserva para o Diego Costa ele sabe que ele finalmente tem ponteiros mas ele precisa de um outro meia já vazou um outro meia que o Grêmio está olhando ele concordo com o Baldasso conseguiu reinvenções de melhorias ao longo do período porque assim se tu joga com o Reinaldo e tu precisa começar a jogar com o Eric muda todo o teu jeito de jogar do lado esquerdo o Cristaldo eu vou falar para vocês para mim o Cristaldo é o segundo atacante do Grêmio o Cristaldo é o segundo atacante gremista o meio atacante ele não é o camisadessa pifador que nós imaginávamos e o Renato viu isso e está empurrando ele mais para frente então assim 40 mil abraço para os 40 mil que estão me assistindo 40 mil telas 40 mil telas talvez 80 mil pessoas vendo tu dizer hoje que o Grêmio celebra o época do Campeonato Gaúcho que o Gaúcho não é importante exatamente que bacana que legal o detalhe é que nós batemos 30 mil quando eu estava falando e agora batemos 40 mil quando eu estava falando nós vamos embora nós vamos embora vou deixar tu sozinho aqui nós vamos chegar em 50 deixa eu falando que nós vamos chegar em 50 inclusive tu acaba de transformar o Gustavo Nunes em zagueiro porque se o primeiro atacante é Diego Costa o segundo é o Cristal do Gustavo virou zagueiro não é que assim não sei se tu sabe eu vou te mostrar tu não vai querer discutir tática que aí dá para tu jogar um atrás do outro assim entendeu é que tu enxerga em outro jogo o Cristal não é o segundo atacante nem na minha casa é um dia apropriado para dizer que o Gaúcho não é importante é um dia especial para dizer isso o Grêmio fez uma boa eu não sei o que tu fez vídeo ontem sinceramente eu não sei o que tu fez vídeo não tu tem que começar eu queria estar falando de Grêmio e Corinthians se o Gaúcho abriu o Gaúcho não te faz bem então é o seguinte não faz vídeo sobre o Gaúcho ó o Bajézinho aqui ó a prancheta da KT aqui para ti aqui vai estar aqui vai estar o Diego vai fazer jogo da velha o Jô está dando aula Tati aí o Cristaldo vai mudar vai te atrapalhar pertinho com ele aí tu bota o Pavão o Pavão é viciado em dar o Pavão é viciado em dar assistência não mas chega aí chega aí não te desculpa aí aqui aqui vai ser o Gustavinho nós temos um problema aqui e que dois zagueiros nós temos né que dois zagueiros sim tem um goleiro também Jeromel Jeromel e Canem que pena cara o Jeromel vocês aproveitaram valeu Mancini foi foi a aula tática a aula tática do JB que o Jeromel joga pela direita e o Canem parabéns mas é o melhor o melhor que ele botou assim tem um momento que ele diz assim ah e aqui aqui tem dois zagueiros sim aqui tem um goleiro aqui tem uma bandeirinha de escanteio olha só esse recado agora para quase 41 mil telas para quem não é desse mundo e não conhece a RACOM Consórcios nova patrocinadora do Debate Raiz eu vou explicar a RACOM faz parte da RANTS a vertical de serviços financeiros e digitais da Randon Corp e está presente em todo o país com mais de 160 pontos de venda RACOM oferece consórcios para quem quer comprar um carro uma moto e também para quem quer investir em um imóvel construir ou reformar com o consórcio RACOM você realiza seus projetos com parcelas que cabem no seu bolso e para você que quer empreender esta é a oportunidade perfeita seja um franqueado da RACOM Consórcios e conte com qualificação desenvolvimento contínuo programas de incentivo de vendas e muito mais todo o suporte necessário para conferir todas as vantagens é simples acessa agora racom.com.br racom.com.br e a gente quer agradecer a parceria e a confiança da RACOM e para finalizar queremos dizer para você aí do outro lado invista na certeza invista na RACOM Consórcios muito nos orgulha ter uma patrocinadora do porte da RACOM Consórcios nesta revolução digital que é o debate raiz meu caro Fabiano Baldassio sem dúvida nenhuma e eu vou dizer mais o consórcio ainda é um dos melhores investimentos tem gente que garantiu lá no futuro através faz um faz outro tal coisas importantes para a sua vida chama a RACOM porque é referência nacional chama a RACOM faz o teu consórcio faz acontecer na tua vida te prepara te protege o consórcio ainda é uma coisa muito legal a RACOM veio conosco tu era o garoto propaganda da RACOM lá na outra revolução e a RACOM veio conosco na revolução digital que é o debate raiz eu tenho duas cartas eu tenho duas cartas que eu fiz para comprar minha casa aí como a revolução acabou ajudando a carta tua que nós queremos é a carta de demissão mentira eu não vou deixar o Baldassio falar mal de ti sozinho eu vou incorporar ele faz uma carta de renúncia e aí e aí eu fiz consegui pagar a casa ficou muito trabalho porque a galera ainda assiste inclusive com vídeos do Galchão inclusive com vídeos do Galchão eu não gosto ia dar mais audiência se fosse Grêmio e Flamengo mas é o Galchão beleza tudo certo tudo certo e aí eu tô também tu tinha um salário pôr puto da família Saad lá naquela época naquela época tu recebia em dia não era parcelado tu tava muito bem aí ele fazia rádio e TV ganhava mais o diretor da época me ajudou me pagou super bem mas era em dia era em dia o cara te resgatou tu resgatou ele sim tava morto né e aí e aí hoje eu tenho pra investimento é a única chance de eu guardar dinheiro porque senão eu sou um gastador pra caramba uma sala de palmas pra Racon Consórcio muito obrigado boa Racon por estar em vista na certeza em vista na Racon Consórcio vou dar uma de cana eu tenho que fazer uma nova reunião já que estão entrando para todos para a cana então vamos fazer o contrário a gente vai pedir pra Racon Consórcio entrar na jornada do Bagé aí a Racon a torcida na jornada do Bagé e aí ele não nos esfaqueia aqui já vou ligar agora Racon Consórcio perfeita para quem investe na vida o Tiger vai ficar de castigo lá um pouquinho mais o Tiger daqui a pouco a gente fala vai acordar ele o Tiger tudo bem o Tiger tá igual a Lampatrick o Inter tá bem né o Inter tá bem né o Inter tá bem o Inter tá bem treina hoje é isso aí valeu gente abraço bom programa é e o Internacional que fez um monte de contratações continua improvisando um volante como zagueiro e um meia como atacante daqui a pouco a gente fala mais sobre isso isso me pareceu uma crítica mas a zaga não vai ser vilão em mini mercado vamos lá Matheus Dávila não é o Tiger agora agora é o Matheus Dávila esse rosto lindo essa cabeça um pouquinho proeminente assim dele tudo bem Dávila vamos falar das cornetinhas tudo bem tudo bem falaram de cabeça mostraram até o baldaço aí viu se confundiram tudo dávila me mostraram quero falar sobre as cornetas no mercado já não chega o inferno da minha vida rapaz se tiver se tiver se tiver algum advogado trabalhista nos assistindo quem faz quem faz a parte técnica aqui do nosso estúdio é a Pro Hub então vai ter que vai ser com a galera da Pro Hub vamos falar das cornetas Dávila institucional viu Meneghete a corneta ela foi institucional inclusive nós vimos aí o Renato dando cornetinha dando letra jogadores no campo durante a comemoração o exemplo foi o Vilha Sante largando letra mas o Grêmio também aproveitou pra soltar a sua letra a sua corneta na rede social por meio do Twitter e uma das postagens que mais bombaram foi essa aí o significado de troféu no dicionário o Grêmio coloca o significado mas a mensagem que importa Meneghete é a que vem abaixo o Grêmio dizendo olha é importante lembrar porque tem gente que há muito tempo não conhece há muito tempo não vê essa corneta rodou a internet o Grêmio se manifestando o presidente de guerra disse que não é muito favorável mas foi campeão ganhou o título e aproveitou pra tirar uma onda com o rival vocês acham vocês acham que eu fico brabo com o Grêmio por causa disso não eu fico brabo com o Inter por causa disso nós temos que aguentar isso aí nós temos que aguentar isso aqui porque os meus caras se escondem o meu técnico não tem repertório tático eu não fico brabo com o Grêmio o Grêmio tem que fazer isso mesmo tem que fazer isso mesmo tem que espisotear o Grêmio tem que fazer isso e nós temos que aguentar nós torcedores porque os nossos guerreiros devem estar aproveitando final de semana curtindo a vida quem sofre somos nós eu que tenho que aguentar o Bagé aqui que saio na rua ali os caras abrem vidro de carro pra gritar eu que tenho que aguentar né então assim o Grêmio tá certíssimo em fazer isso tem que pisotear pra ver se cria uma vergonha na cara lá no Beira Rio então eu vou te dar uma notícia ruim e os assuntos acabam sendo interligados é óbvio dentro da dicotomia que é a rivalidade gronal eu vou dar o que é a minha percepção que eu acho que é uma notícia que o Baldasson vai gostar eu não vejo no Internacional nem na sua direção muito menos muito menos na sua comissão técnica e no grupo de jogadores esta capacidade de indignação que tu está se esperando das cornetas que vem do Grêmio eu tenho medo eu tenho medo justamente de chegar à conclusão que algo que eu imaginei que fosse circunstancial e momentâneo é definitivo se realmente o perfil do meu grupo de jogadores da minha comissão da minha direção seja aceitar passivamente que um time pequeno venha no Beira Rio e espisoteie o Internacional e ver o Grêmio há anos conquistando o título sem a gente conquistar nada bom aí nós temos um problema se isso é definitivo o Inter não vai ganhar nada pode trazer o Messi não vai ganhar nada não adianta ter o grande grupo que tem se o perfil do grupo se o espírito do grupo não for diferente do que tem sido nos últimos anos porque não está nem aí para a rivalidade o Renato técnico do Grêmio está preocupado com a rivalidade em o Grêmio estar na frente do Internacional ele vive dizendo o Renato vive durante o campeonato brasileiro nos últimos anos que o Grêmio quando está na frente do Inter ele diz bom nós estamos lá em quinto lugar tem uns que estão lá abaixo olhando para o rebaixamento ele vive dando esse tipo de recado o Cudê não está nem aí para a rivalidade o Cudê daqui a dois, três anos está fora de Porto Alegre ou antes esse é um ponto que a gente quase não toca o entendimento da rivalidade porque quando a gente fala por exemplo chegaram reforços os reforços que chegaram os mais de maior volume diziam assim eles nem jogaram o campeonato gaúcho então daqui a pouco a gente nem sabe que nível de comodidade isso pode passar também para os caras porque os discursos tudo bem a gente sabe que no futebol tem aquela daqui a pouco tem um discurso no microfone e lá dentro está fervento mas não parece isso não parece mas o meu capitão é o Alan Patrick que é tecnicamente exuberante mas ele não é sanguíneo qual é o espírito de liderança que tem o Alan Patrick o que o Alan Patrick pode contribuir como mobilizador de grupo do Internacional que o líder tem que fazer eu não consigo ver isso no Alan Patrick o Alan Patrick tu falou na tua explanação inicial que o Cristaldo é o melhor 10 em atividade no Rio Grande do Sul eu acho que não é eu acho que o Alan Patrick é melhor jogador do que ele agora o Cristaldo cresceu no momento decisivo o meu desapareceu o Alan Patrick se esconde atrás da marcação no momento decisivo é o meu capitão olha o exemplo que ele passa para o resto do grupo meu capitão referência técnica do meu time desaparece em momentos decisivos aí não tem como sabe que é esse tipo de coisa que o Balda que a gente começou e o Balda está carimbando pelo lado do Inter que o D'Alessandro cresceu tanto no Rio Grande do Sul exato o D'Alessandro desde que chegou ele entendeu o que era essa rivalidade ele provocava ele respondia e tem o Michael como exemplo eu ia dizer agora o Michael chegou aqui e em pouquíssimo tempo ele entendeu o que era a rivalidade não à toa claro a gente está falando de dois caras que jogavam muita bola mas eles também tinham essa parte sanguínea de entender o que o torcedor sente porque o que acontece o cair nas graças do torcedor do Diego Costa é que o torcedor se sente representado por ele o gol do Natan Fernandes ele está meio que quase sem possibilidade de finalizar sem perna ele olha para o outro lado sabe ele participa ativamente é isso que o torcedor quer tu até pode perder mas te entregando agora eu não achei legal o que tu fez Bajé não achei legal realmente o que tu fez qual parte? de colocar as orientações táticas do JB atirado no chão cara isso aí é uma coisa para tu guardar levar para casa fazer um quadro que pode te ajudar futuramente eu estava pensando até pegar um autógrafo do Tite que é um dos principais treinadores aí do Brasil foi das últimas duas copas do mundo para emoldurar posso emoldurar o programa nunca lembrando que aqui atrás tem um goleiro e dois zagueiros segundo ele o programa o programa nunca vai admitir que por exemplo eu estou certo com o Cristaldo o Cristaldo essa me cantaram aqui eu vou copiar vou plagiar e não vou não vou dar crédito mas é verdade a pessoa disse assim tu tens razão o Cristaldo está sendo no Grêmio o que o Cudê queria que o Alan Patrick fosse no Inter boa o Cristaldo está sendo o meio atacante tudo bem é óbvio que eu estou dizendo que ele é segundo atacante para fazer uma brincadeira que ele não é o Camisa 10 clássico meia pifador que se imaginou quando ele foi contratado o Cristaldo está sendo no Grêmio o que se imaginava o Alan Patrick seria no Inter o meio é mais adiantado que chega na hora que o Cudê queria que ele jogasse vamos seguir a tua linha de raciocínio então vamos partir da premissa que tu está certo tu entrega para o Renato o Ener Valência é o Borré e tu vê se o Renato vai colocar o Cristaldo para jogar avançado ou se ele vai fazer um ataque com o Diego Costa e o Ener Valência e vai deixar o Cristaldo na posição dele o Cudê recebeu um grupo maravilhoso para trabalhar e aí ele inventou agora de improvisar então ele já estava improvisando com o Arangues como volante está bem ele não tinha o Fernando e o Thiago Maia está bem aceitável mas agora ele pega ele dá um recado para a direção eu não tenho zagueiro então eu vou pegar um baita volante como o Fernando e vou fazer jogar de zagueiro não mas para completar eu tenho três atacantes pois é mas eu vou pegar o meu melhor jogador do time e vou sacrificá-lo vou colocar ele para jogar fora de posição é mais ou menos como a gente pegar o Fabiano Baldasso e colocar ele aqui no prédio na portaria com todo respeito as meninas simpáticas talentosas e competentes que estão lá embaixo para nos dar bom dia boa tarde todos os dias botar o Baldasso lá não gente é o teu 10 é o teu melhor jogador faz ele jogar na posição dele não mas o cara é volante faz ele jogar na posição dele chega de improvisar entrega o Ener Valência para o Renato ele vai colocar Ener Valência e Diego Costa no ataque e o Cristaldo ou joga atrás se estiver rendendo bem como está ou vai para o banco o JBR é jockey o Grêmio tem treinador o Grêmio tem jockey não tem como discutir isso eu só faço um ponto um adendo que o Grêmio o Grêmio hoje tem um time ele até precisa de banco ele precisa de mais peças mas ele tem um time o Renato passou dois anos incomodando todo mundo dizendo que ele precisava de pontas lembra? e aí a gente dizia olha não adianta contar com o Ferreirinha porque no São Paulo esses dias até um colega lá de São Paulo pegou e me mandou que eles estavam lá e os Paulos estavam dizendo assim cara esse Ferreirinha faz tudo certo a hora que ele chega para completar a jogada eu falei pois é eu vivi isso por alguns anos meu parceiro eu vivi isso por alguns anos por aqui então assim hoje tem Pavon e o Grêmio tem um potencial de crescimento que é Soteudo e o Carbaixo que uma hora vai voltar então a gente está nessa expectativa então assim tem para crescer mas cara assim ó precisa Merguete precisa de zagueiro precisa de zagueiro se tu quiser ir mais longe tu vai precisar de um lateral esquerdo embora o Reinaldo tenha dito que mais um mês um mês e meio ele está de volta mas tu precisa de um lateral esquerdo e precisa principalmente de outro meia precisa de um meia-meia não um meia atacante tal qual coisa precisa de um cara um pouquinho mais atrás porque hoje tu depende do PP que até cresceu no segundo tempo é dele a jogada da roubada do gol do segundo gol e tal ele cresce tal mas é precisa porque hoje hoje são os caras mais atrás que fazem a armação tal qual era lá atrás com o Roger e a gente elogiava está acontecendo com o Renato só que tu precisa ter um meia para fazer isso e não vai dar o teu pescador recado do Grupo Flex para você os juros abusivos estão devorando o teu orçamento você está pagando muito mais do que o valor real do teu veículo ou batalhando para manter as parcelas em dia então você precisa entrar em contato com o Grupo Flex eles são especialistas em desvendar esses juros no seu contrato e te oferecer soluções efetivas a equipe está pronta para entrar em ação identificando cada ponto de abusividade para que você não pague mais do que o que é justo não perca tempo clique agora no link grupoflex.com.br barra debate raiz que está aqui na descrição desse nosso vídeo e entre em contato para explorar como eles podem ajudar você a reduzir significamente as suas parcelas com o Grupo Flex ao seu lado prepare-se para retomar o controle financeiro e direcionar o seu dinheiro para onde realmente importa a ação é agora grupoflex.com.br barra debate raiz Otá, agora eu vou sair aqui da pauta que o Weber nos propõe e te perguntar se na tua experiência no dia a dia do Inter tu acha que vai realmente aumentar a pressão ou não isso independe o Inter segue em Sul-Americana e Campeonato Brasileiro por enquanto com o mesmo foco em mobilização a pressão ela muda Meneghete obviamente que ela aumenta assim como tem mudado também o ambiente no CT Parque Gigante no estádio Beira-Rio ao longo dos últimos dias a gente que convive no ambiente Meneghete tem observado sim uma queda no ânimo uma queda na euforia depois da eliminação contra a equipe do Juventude porque de fato foi uma eliminação que impactou bastante em especial no ambiente os jogadores estão mais sérios não há aquele clima de brincadeira nos treinamentos os dirigentes mais cabisbaixos isso tudo após a eliminação do Campeonato Caúcho e obviamente que isso também vai seguir por um momento depois do título sendo conquistado pelo Grêmio com todas as flautas que aconteceram por parte do campeão gaúcho ao Internacional não haverá resposta Meneghete e sequer haverá algum tipo de manifestação a respeito de tudo isso que acabou vindo para o Internacional em termos de flautas existe uma tentativa de mobilização interna mas sim a pressão aumenta e o ambiente foi sim bastante impactado em especial pela eliminação do Campeonato Caúcho era só o que me faltava Meneghete o Internacional responder as flautas do Grêmio agora não tem resposta aguenta velho aguenta no lombo o Inter tem que responder dentro do campo tem que responder dentro do campo depois desse constrangimento todo menos mal que o Tiger está falando que existe um reflexo no ambiente do Internacional que estejam sentindo menos mal essa para mim é uma boa notícia e o balde de água fria na torcida do Internacional é claro é nítido e verdadeiro quantos vocês acham que vão estar no Beira Rio na quarta-feira contra o Tomaiapo não vai ter nem perto a média que o Inter vinha tendo em jogos interessantes tinha 40 e poucos mil vai ter 20 e poucos mil é óbvio crescimento de quadro social venda de camiseta bilheteria estancou tudo velho mas o Moldasso tu está iludido o Moldasso está ilusionado o Kudê na entrevista depois do empate com o Belgrano na estreia da Sul-Americana chegou a falar que estava esperando eu estou acostumado com isso quando vai bem é elogiado é gênio quando vai mal é boludo que é sinônimo de idiota de imbecil ou bobinho uma coisa assim mas até agora eu não fui chamado de gênio o Kudê quer ser elogiado não acusou nada de golpe é ele quer ser elogiado por ter nos últimos 20 jogos apenas uma derrota quer ser elogiado porque há 13 jogos cara isso é tão constrangedor mas tão constrangedor o Eduardo Kudê eu vou dizer uma coisa para vocês essa é outra coisa que pode ser momentânea e aí se resolve ou pode ser definitiva e estamos todos de olhos muito abertos em relação a isso ou o senhor Eduardo Kudê evolui no que diz respeito ao seu repertório ao seu leque tático ou ele não serve para o internacional eu não estou pedindo demissão do Eduardo Kudê não fiz isso ainda ainda agora ter um treinador que em todo jogo grande decisivo é engolido pelo treinador adversário não me serve o Kudê está mostrando neste momento que o repertório dele cabe numa caixinha de fósforos então nós queremos a evolução do Kudê é possível ou não não sei ou ele abre a mente e encontra alternativas as táticas na sua carreira ou ele vai ser um técnico medíocre a vida inteira mas em cima do que a gente falou ali de alguns jogadores de repente não terem o entendimento dessa rivalidade o Kudê não se enquadra essa regra e vou dar dois primeiro ele não é a primeira vez que ele trabalha aqui e teve um momento lá agora ele até ganhou os últimos dois mas teve um momento que ele tinha sete clássicos ele tinha perdido não de seis clássicos ele não tinha ganho nenhum recentemente quando ele trabalhou no Atlético Mineiro teve aquele episódio que as torcidas organizadas chegaram e disser meu na boa assim vaza pede pra sair a gente não quer mas ele já entendeu o que é rivalidade inclusive fora daqui no futebol brasileiro ele já tem esse nível aí o que ele faz ele vai falar não consumam merda agora eu entendi ele devia estar falando do esquema tático dele ele já tem um entendimento de rivalidade deveria JB bom Managuete a primeira questão eu ia falar uma outra coisa mas só pra quando o Baldassio falou eu fiquei pensando eu acho que essa culpa também é nossa também é nossa um pouquinho da imprensa não é do Baldassio de passagem no ano passado porque ele sempre foi um cara muito crítico dessa gestão mas a gente eu falo como imprensa imprensa R acerta todo mundo eu não estou aqui pra avaliar colegas mas pra avaliar a situação como um todo o fato como um todo cara a gente viu o Inter sendo nono décimo colocado décimo segundo colocado de outro campeonato brasileiro e poucas e eu acho que se repercutiu pouco isso muito porque o Inter tinha naquele momento chegado numa semifinal de Libertadores especificamente do ano passado porque o time com o Kudê jogava bem o time do Kudê em jogos que não são decisivos em geral faz apresenta um bom nível de futebol nesse ano acaba sendo amortecido pelas grandes contratações mas a verdade é o ano passado foi um escândalo eu lembro de falar repetidas vezes tá no meu canal tá nos vídeos do donos da bola do ano passado que eu dizia assim o Inter foi pro turno a nada ou vai ser campeão da Libertadores salvo o ano ou vai ser uma tragédia porque o Inter ali tava em 12º 13º do campeonato no final deu um sprintzinho não chegou na Libertadores isso já é um erro só que a gente vai pra essa temporada e aí tu diz tá mas agora com contratações a temporada tá salva não a temporada o primeiro revés mostrou que o castelo que os caras estavam construindo eram de areia e aí agora o mínimo que se espera é que eles tenham a noção de que não tem crédito com o torcedor não tem crédito com o torcedor então assim bota titulares bota tudo que tem e refaz porque a queda do ano passado do Fluminense não ajudou a queda devia servir pra reflexão e não serviu sabe por quê? porque se tivessem ali colocado a cabeça no lugar dizendo assim vamos pra Libertadores e conquistassem uma vaga na Libertadores o ano não estaria perdido como tá nesse primeiro semestre claro óbvio né não teria perdido a temporada porque assim ah beleza caiu do brasileiro tá gente tá começando mais Libertadores vamos nos remobilizar pra Libertadores ninguém vai se remobilizar pra jogar contra o Tomaiapo então o Inter tá pagando com preço do que aconteceu no passado também também eu não contesto por completo a tua ideia do castelo que desmorona e que seja um exagero por um fato só e que é o mais importante de todos no futebol nada se sobrepõe a qualidade dos jogadores nada a gente pode discutir todas as coisas que vem no entorno do futebol nada se sobrepõe a isso tu ter um grupo com jogadores bons né no time no banco é mais importante que qualquer coisa e o Inter tem o Inter tem o melhor grupo de jogadores dos últimos sei lá quantos anos então isso ainda deixa o nosso coraçãozinho vermelho cheio né porque a partir daí as coisas podem acontecer se tem um grupo ruim não acontece só que eu preciso de um time que morda eu preciso de um time que entenda momentos decisivos eu preciso de um treinador que tenha opções pra quando o time passa por dificuldades eu preciso de uma direção que cobre então eu preciso de muitas coisas no entorno dessa qualidade que podem atrapalhar e fazer com que mesmo qualificado o Inter não ganhe nada tu não tem dois pontos aí tu não tem um treinador na minha opinião com a capacidade que tu está esperando o Cudê é bom treinador de futebol ele é bom treinador de futebol não tenho dúvida disso mas será que o Inter vai atingir as suas metas com um bom treinador de futebol ele não pode ser incomodado né ele é bom treinador de futebol eu sei que ele é bom mas eu não sei se ser bom é suficiente pra ganhar brasileiro pra ganhar a sua americana pra ganhar a Copa do Brasil eu não sei eu acho que não tá e outro ponto eu não vejo esse ambiente de cobrança que o Baldasco tem a expectativa de que se crie por quê? porque as relações são muito próximas entre a comissão técnica e a direção do Cudê não tem no treinador tem nos jogadores eu só faria uma correção tua assim óbvio colocando pra minha perspectiva eu não acho que o Cudê é um bom treinador eu acho que ele é um muitíssimo bom treinador ele só não é confiável eu te conto ele não é confiável eu te conto você não é confiável não, não, não muitíssimo bom aí é que tá tu tens razão tu tens razão se ele não é confiável não é bom treinador confiável tem sentido não, não, não o que eu quero explicar é o nível de atuação dele é muito alto chega um momento tem jogos que ele acerta assim tipo tudo que ele é brilhante que ele é maravilhoso que ele é ridiculamente sabe que é lindo a malo contra o São Luís só que não, não, não e vários outros jogos contra o Ipiranga tudo bem, Meneghete o problema é o seguinte contra o River ele fez atuar bem contra o próprio Fluminense um abraço ao Rocher o Rocher não fez nada ah, mas daí eu te entendo eu entendo porque eu já usei essa tese mas assim tu não pode não vai ser sempre tem dois jogos excepcionais tem dois jogos excepcionais é aquele jogo na altitude ano passado e o jogo contra o River no Beira Rio o Inter quase perdeu o Inter quase perdeu nem chegou nos pênaltis nem chegaria nos pênaltis porque eu acho que foi o Igor Gomes foi o Igor Gomes que atrasa uma bola contra o River e o mercado salva acho que é isso, né e aí tipo tá, ali não é treinador eu quero dizer o seguinte ele consegue chegar num patamar muito alto só que ele não é confiável ele não é um cara 12 por 8 na adversidade ele não é aquele cara assim, tá ele vai se manter alto não, vai chegar uma hora que ele vai fazer uma bobagem e tu vai dizer assim meu Deus ele fez contra o Fluminense lá ele fez contra o Fluminense para o que o Inter quer o Inter não quer fazer um campeonato brasileiro Baldasso pelo menos no discurso assim como o presidente Marcelo disse que a retomada de títulos começaria pelo campeonato gaúcho então talvez não aconteça mais a retomada de títulos já que não aconteceu no gauchão talvez não aconteça essa retomada de títulos o Inter não quer fazer um brasileiro para ser terceiro não quer fazer uma Copa do Brasil para ser finalista o Inter quer ganhar pelo menos um dos títulos e eu não acho que o Kudet talvez ele falte capacidade vamos lá quando que o Inter vai chegar à conclusão disso e se chegar à conclusão disso o que vai fazer o Inter não vai chegar à conclusão sabe o que vai chegar à conclusão? Eduardo Kudet já escantei essa pedra eu já falei para todo mundo que está assistindo aqui não desperdicem energia pedindo demissão do Kudet porque isso não vai acontecer eu não estou sujando demissão do Kudet eu só estou sujando eu também não o Internacional identifica assim tá, esse aqui ele é um bom treinador ele é trabalhador ele é trabalhador ele é sério ele é sério ele tem qualidades ele tem qualidade mas será que ele tem a capacidade de nos levar onde a gente quer chegar porque tem muito jornalista bom mas eu não sei se o jornalista bom por exemplo entra aqui no debate raiz veste a camisa e sai debatendo com Baldasso, Bagé, JB e Menecas não sei então são bons jornalistas mas nem todo mundo tem a capacidade para vir aqui sentar e debater conosco o debatador é não sei se para os objetivos do clube mas é que o recalcular rota é que assim a gente está baseado naquilo que a gente está sentindo barra e que tem informação também eu me passo a uma situação de que o Internacional chegou à seguinte conclusão tá, perdemos obviamente não pode tirar esse fato mas é que não estreou ainda nós não tínhamos os reforços digamos assim não, só o Cudê falou isso nem o presidente comprou essa versão só o Cudê é esse ponto é que não é o Inter não é é igual a frase do Bruno só o Soares não, só o Cudê é o treinador quem vai chegar nos caras e injetar ânimo ou deixar de injetar é o treinador eu concordo o que eu quero te dizer é que assim não dá pra só dizer que é o Inter porque o presidente o Marcelo não se escondeu atrás disso pelo contrário ele chegou a dizer que os de cara do Juventude competiram mais do que o Inter então assim o presidente tem um diagnóstico quando eu vi mas eu não estou falando discurso eu estou falando de realidade não, tudo bem só que quando eu vejo o discurso do Inter dizendo nós não vamos poupar e a informação que o Inter está vazando é essa nós não vamos poupar na Sul-Americana na quarta-feira porque nós não temos crédito com a torcida nós temos que nos recuperar esses caras vão ter que jogar e tudo que sabe não importa o que é o Tomaiaco o Tomaiapo mete oito a zero nele para dar uma aliviada esquece que é o time do Iogurte aí, aí exatamente aí a gente tem um sinal do opa o Inter tem mínima noção não adianta ganhar do Tomaiapo de oito a zero depois ganhar do Belgrano de dois a zero aí depois chegar nas oitavas ou nas quartas final e cair fora para um time maior nele mas se passar trabalho agora é pior não, não tu tem razão mas, Meneghete que não adianta eu sei só que eu não posso eu não posso não deixar de acreditar a única coisa que eu posso fazer é o seguinte tá, olha só vamos recomeçar vamos recomeçar então vocês estão dizendo que vocês vão melhorar então joga agora quarta-feira ganha, vai ganhando e aí quando tiver outra decisão a gente vai ver se os caras tremem ou se consagram quero falar com você sobre o ativo é para aqueles momentos mas muito mais do que isso o ativo que não tem nenhuma contra-indicação é para o teu dia a dia aliás só para te avisar que com essa depressão vermelha no estado os ativos aqui sumiram você sabe que tem um monte de colorado aqui no bastidor o ativo deram uma desaparecida que bacana legal eu consegui salvar esse aqui cartela 100% cartelinha cheia para você também conversar com a equipe do dilso do ativo no link que está aqui embaixo na descrição clica ali conversa com os caras dá aquela choradinha no desconto e te garante para a semana e para o final de semana com o ativo eu repito não tem nenhuma contra-indicação a minha cartela veio com 7 tomei sexta-feira o ativo até porque estava com o final de semana meio livre meio liberado e aconteceu está acontecendo pelo menos com o ativo essa parte está acontecendo quer dizer que quando o Baldassio fala está acontecendo é porque ele tomou o ativo quando o Baldassio fala está acontecendo você já sabe que embaixo da câmera você tem tranquilidade porque os teus vizinhos todos devem estar campeões Vila Sante mora três casas do lado da minha eu queria dizer para as pessoas que neste ano para eu dizer está acontecendo eu vou esperar um pouco mais com o ativo você na ativa sempre agora em nome de pôquer líder no patrocínio de atletas na Libertadores da América pôquer genuinamente brasileira empresa gaúcha em nome de pôquer vem aí a Munique com o superchat tudo bem Munique boa tarde tudo bem Meneghete boa tarde o Roger Oliveira Franco só faz gol e dá assistência kkk olha eu essa frase fui eu que falei no campeonato gaúcho o Franco quando começou disse assim olha só não adianta ele nos jogos contra os pequenos daqui a pouco não jogou nada os 90 minutos não participou do jogo não foi não se entregou e aí vai lá e faz um gol aparece um lance que a bola pingou e tal ele dá uma assistência ou faz um gol porque não vai ajudar no gaúcho ele vai fazer isso vai chegar no jogo maior não vai fazer o Renato tanto viu que o Renato começou a sacar ele tirou ele do time deu um sacode e aí ele voltou participativo ativo jogando e tudo mais e aí entrou então assim eu e o Renato vimos isso que ó contra o gaúcho no gaúcho São Luís e tal vai sobrar uma bola ele vai guardar mas isso não me serve para uma Libertadores da América e que bom que ele voltou melhor Roger o Eye of the Tiger João Batista Filho Eye of the Tiger João Batista Filho já que o gaúcho não vale nada para tu não ficar parado lista para nós o teu top 5 de melhores filmes da franquia Velozes e Furiosos cara eu poderia fazer isso num outro momento mas eu quero dizer que hoje por isso que eu estou tão feliz e radiante hoje é o melhor dia da temporada poderia fazer isso no programa das 19 horas o que tu acha fazer isso no programa das 19 horas fazer uma lista sobre os melhores filmes ah um é o melhor eu depois do que o Inter fez a espera de um milagre é o meu melhor filme o Jorge Souber por aqui também parabéns ao Grêmio pela taça Robert Renan o Ivandro Correa Baldasso o que sofre essa torcida do Internacional nem me fala queridão Richard Bauer respondendo a enquete o Grêmio como um todo teve total mérito de cumprir com a sua obrigação porém o maior de todos foi a incompetência do Inter vamos combinar uma coisa Bagé o Inter tem facilitado a vida de vocês também o Inter tem facilitado a vida do Grêmio para o Grêmio emendar esses títulos vamos combinar isso mas eu não sei se o Grêmio eu não posso achar que no Granal o Grêmio não tivesse capacidade de ganhar do Inter nós vamos falar de absurdologia o Rodrigo Dali Grêmio campeão da Champions League o Valnei Jung Bageto prefere comemorar no início ou no final do campeonato outra coisa um amigo de vocês começa com vai termina com Rinha sentiu o título do Grêmio o Vaguinha já mudou já mudou o bordão agora agora é vem sem vaga vem sem vaga vem sem vaga Henrique Viana também aqui esse título do Grêmio escancar a incompetência do Inter e o que vocês acham do IR Mina no Inter o Mino Zagueiro ouvi uma especulação nesse sentido é fabuloso Zagueiro fabuloso Zagueiro é que tem uma aproximação do empresário dele do agente dele com o do Bonré isso poderia facilitar jogador esteve no radar do Grêmio semanas atrás o problema do Mina é que ele se lesiona bastante mas é um fabuloso Zagueiro isso é verdadeiro o Sander Silva dizendo que é impossível entender o JB é complexo André Ruivo melhor posse de bola melhor time e não chegou de novo Rafael Meneghete JB o gauchão é tão insignificante que o Soares e o Diego Costa que tem conquistas mundiais e continentais nas costas chamaram a família para tirar fotos junto da taça o Soares inclusive respondeu o post do Grêmio ontem sobre o título o Richard Bauer aqui também não ganharam brasileiro porque não ganharam o Granal não foi campeão invicto porque não ganharam o Granal hepta campeão ok saudação do maior do sul e o Henrique Borchá pronto o JB começou a mesma história do ano passado quem ganhava era o Soares e não o Grêmio agora é o Diego Costa e não o Grêmio está começando a faltar justificativas aos colorados transvestidos eu vou defender o JB dá para entender ele está elogiando um jogador do Grêmio quando ele elogia um jogador do Grêmio ele também está elogindo a direção do Grêmio contra três jogadores também vamos ter boa vontade isso não tem a ver com ser gremiço ou colorado o JB não disse assim o Grêmio só foi campeão gaúcho não ele está destacando a relevância dessa contratação o Grêmio não seria campeão se não tivesse o Diego Costa é que se tivesse o JP Galvão em campo o centro alvão do Grêmio ele acabou de estragar a sua defesa o JP Galvão não tem como saber né tu acha que teria eu acho eu acho que não mas não tem como saber mas é óbvio tudo que eu for falar aqui é achismo porque não tem futebol é assim eu adoro quando os caras pegam assim agora que ganhou vocês comentam sim eu só posso comentar o jogo depois que ele passou no máximo eu posso fazer uma previsão brincar na KTO e lá botar que é um é dois lá tu perde lá tu perde sabe o que eu estou tentado com uma aposta na KTO o Real Tomaiapo está pagando 26 e eu fiz ali uma combinada se tu botar Real Tomaiapo e ambos marcam está 41 tu fica rico tu bota 100 tu fica rico tu adora esse 100 vai eu fui eu fui na não tem os caras vão trabalhar na fábrica de iogurte até horas antes do jogo é não tem vamos lá Munique que não tem não tem mas o João Carlos sou colorado e afirmo o time principal do Grêmio é melhor que o do Inter falo não somente pelas atuações mas o que entregam em campo é superior entrega em campo é uma coisa qualidade técnica é outra não é melhor tecnicamente mas entrega muito mais Inter tem elenco e Grêmio tem time elenco gera folha e time gera títulos só colorado hoje não, time não peço só um pouquinho time não gera ninguém ganha só com time uma competição maior se ganha com grupo pelo amor de Deus o Diego Marques Valdasso já crava hoje os títulos do Inter em 2024 pra nós gravar os memes com mais tempo então eu vou dizer o Inter tem que eu tô com muito medo olha que o presidente Marcelos prometeu que ia ser campeão gaúcho eu tô com muito medo de alguns movimentos que passam a ideia que o Inter possa tá deixando de lado a Sul-Americana pensando nas outras duas competições pois eu vou dizer aqui o título que o Inter tem mais chance de ganhar e que é mais plausível é o da Sul-Americana e estaríamos todos felizes se isso acontecesse o título de eleitor o Vinícius aqui já tava dizendo que o gauchão não importa quero ver ele falar isso quando o Capivariense ganhar um abração Vinícius de General o teu time do coração é o Capivariense não, ele não tá esse futebol não tem time do coração a marca do chope é congelada os caras desse australiano eles vão lá no Desco compram um monte de cebola gastando centavos que no Desco é tudo barato lá e vende a 200 reais uma cebola aquela cebola baldaço que tem a cabeçudona tu sabe sabe que eu tenho uma história maravilhosa eu já contei essa história mas é que o programa da Sé tinha que ser pra contar essa história então faz sozinho solta as histórias eu comecei a sair com a Márcia eu na época nós trabalhávamos juntos todos nós eu e tu eu e tu trabalhávamos juntos numa outra emissora pagava mal também eu começando não tinha grana mas era em dia? era em dia? não tinha adiantamento não tinha adiantamento exatamente é verdade ah no centro e aí depois mudou né depois quando chegou a igreja mudou aí a gente e era pra melhorar porque a gente tinha mais dinheiro aí eu ia ativando a contabilidade das empresas não, não, não mas ali o grupo era unido era um grupo universal pelo menos pagava em dia conta a história da cebola que saiu do australiano não, não era a cebola a gente ia comia a cebola a cebola e tal começo de namoro os dois tomavam refrigerante todo mundo comportado e tal um dia eu fui o meu sogro foi levar toda a família eu fui junto pá, conhecendo a família conhecendo o sogro e tal só que o refrigerante lá é refil isso e o chope não ah, tu não sabia e aí o chope era beleza gente, isso é 2011 e aí eu começando com a Márcia e o chope não era refil o chope era tipo 12 ou 15 reais absurdo já e aí, aí cara eu tomei 9 ou 10 chopes quando ele chegou a conta assim eu ainda disse ah, me vê mais um achando que era refil eu nunca apivaria eu falei, ah, refrigerante tu pode refrigerante tu paga uma vez e os caras vão repondo ali e eu cheguei não, não, mas quantos chopes deu? deu 9 bota mais um, 10 aí que tal, tal, tal quando o cara foi pagar a conta eu gostei bem, só e chope o meu sogro chegou ai, que dor teve que vender bastante seguro pra compensar ele teve que vender bastante seguro pra compensar lá tava tranquilo ele tava, mas eu não eu não tinha pra pagar se ele tivesse pra mim paga, eu ia dizer Munique, qual é a enquete hoje? hoje a pergunta é qual o maior responsável pelo título do Grêmio? Meneghete Renato 72% diretoria 4% jogadores 24% não perca olha só não perca porque neste sábado dia 13 de abril o debate raiz estará ao vivo na San Marino ali na Avenida Ipiranga 7110 para o lançamento emocionante da Fiat Titano a nova picape da Fiat não perca essa oportunidade única de conhecer a Titano e aproveitar os preços exclusivos e matadores da San Marino que promete vender mais de 50 carros neste sábado e se você é CNPJ ou produtor rural a San Marino preparou ofertas imbatíveis para a Expo Londrina 2024 o evento é em Londrina mas o preço é para San Marino Titano com descontos de 14% e com versões a partir de 189 mil 191 reais Strada Endurance com até 21 mil reais de desconto e a Strada Freedom com até 22 mil reais de desconto o Pulse Drive 1.3 CVT 2024 a partir de 103.990 taxa zero com 70% de entrada em 18 vezes e até 4 mil reais de supervalorização no teu usado então anote na sua agenda dia 13 próximo sábado 11 horas da manhã debate raiz especial na San Marino da Avenida Ipiranga compre o seu carro no horário do evento e ganhe um brinde a sua escolha é isso mesmo quem comprar um carro na San Marino entre 11 e meio dia do próximo sábado vai levar um brinde para casa sem comparação Fiat é na San Marino Matheus Davila mais um destaque por favor meleguete depois do título depois da conquista o Grêmio ele volta os olhos para a Libertadores mas também para o mercado e eu quero falar justamente sobre uma especulação uma tentativa do Grêmio nós temos uma confirmação inclusive de dentro da direção que o Tricolor está observando a situação do Igor Gomes o meia do Atlético Mineiro 25 anos atleta que é considerado um jogador hoje de mercado pelo Atlético mas a curiosidade ele tem jogado ele tem feito parte da campanha de 2024 e foi uma peça importante em 2023 lá em BH o Igor Gomes está na lista do Grêmio para essa janela doméstica que vai até o dia 19 é muito difícil essa liberação o Igor tem um alto salário lá dentro do time do Galo é um jogador que por mais que esteja considerado negociável o Atlético não deve dar tantas facilidades para esta negociação com o Grêmio mas é um nome observado pelo Tricolor avaliado e aprovado pelo Renato e que o Grêmio está tentando agora para abril a J.A.A.G. Cimento se consolida como um dos maiores distribuidores de aço e também de telas e também conta com um grande estoque de pisos e porcelanatos e com atendimento especial para o atacado possui moderna indústria de corte e dobra telas e treliças frota própria com entrega rápida para todo o sul do país para construir para reformar J.A.R.Cimento é o lugar anota o número 54 código diária 3315 2222 e tem novidade o novo site acesse agora jrcimento.com.br Igor Gomes te serve Bajé? Serve muito o Igor Gomes no São Paulo até surpreendeu quando ele sai de São Paulo logo que ele surgiu chamava ele de cacazinho pela função que ele jogava e até porque a fisionomia lembrava um pouco o cacá só que é um negócio bem difícil de acontecer porque o Dávila traz aí ele tem primeiro tem 25 anos na idade muito boa ainda de negócio só que ele tem contrato até final de 2026 se eu não estou enganado o jogador o Inter quase contratou ele no passado e o Atlético primeiro conseguiu levar ele é muito bom jogador ele está na reserva mas ele tem contrato longo o Grêmio até tem ele até entrou ontem na final contra o Cruzeiro ele entrou no segundo tempo o Grêmio até tem uma certa aproximação com a atual diretoria do Galo mas por exemplo no negócio do Pavon o Grêmio teve dois ex-gremistas que estavam lá dentro para ajudar um era o Rodrigo Caetano e o outro era o Filipão e o Pavon ele estava inviabilizado no Galo naquele momento não é o caso do Igor Gomes como tu acabei de lembrar ele entrou no segundo tempo e rapidinho uma outra que na sexta-feira eu fui checar uma informação e acabei recebendo outra o Rodrigo Caio ainda está nos planos do Grêmio para zagueiro só que a informação que me passaram é que ele chegaria agora para o dia 19 ele fez um outro procedimento no joelho tipo de uma raspagem no começo do ano e o que me disseram é o seguinte ele está nos planos do Grêmio mas ele pediu esse primeiro semestre para zerar a lesão do joelho fazendo fisioterapia tudo que ele pode fazer então para o Rodrigo Caio que segue nos planos do Grêmio que está avalizado pelo Renato dificilmente ele seria anunciado agora para abril em função se ele for anunciado agora em abril ele ainda chegaria em um período de recuperação mas ele está nos planos do Grêmio eu até tenho a impressão que o lance que originou o pênalti que foi cometido pelo Lucas Silva que estendeu um pouquinho de mar de braço o cruzamento foi do Igor Gomes eu vi o jogo ontem ele entra na final ele entrou ontem mas eu fiquei com a impressão o técnico do Atlético o argentino fez três trocas mesmo com o empate ele manteve as trocas o Milito é o Diego Milito Diego Milito e o cruzamento eu acho que foi do Igor Gomes a bola bate no braço do Lucas Silva e o pênalti foi marcado deu uma confusão foi um momento tenso ali foi para o VAR e tal mas eu acho que o cruzamento foi do Igor Gomes acho que ele teve participação vocês acham que aqui essa zoeira do Twitter eu adoro já falei eu e o Baldasso gostamos disso mas por exemplo o Atlético Mineiro ele postou uma em que ele coloca cinco pipocas simbolizando o símbolo do cruzeiro que são cinco estrelas tu imagina não, aí tu já vai como diria um amigo meu exageremos o Vidarte dizia eu fui pesquisar o Diego Milito era o atacante e esse é o zagueiro e esse é o Gabriel Milito o Gabriel Milito é o zagueiro do Barcelona eu fico no celular por isso eu também aproveitei o celular e mandei mensagem para Belo Horizonte para saber o custo desse jogador porque eu lembro quer dizer que tu fica no celular trabalhando exatamente eu lembro de um dia na antiga revolução vamos falar aqui que o presidente Barcelos estava do nosso lado e eu pertei para ele no cochicho ali falei tá presidente aí o Igor Gomes ele disse cara nós estamos arrepiando porque o valor foi na estratosfera esse cara é caro esse cara é caro e eu acho que vale ele é bom eu até acho que vale no São Paulo ele não conseguiu se imaginava que pô daí o cara novo cacá entendeu ele é terceiro homem do meio campo ele é terceiro do meio campo mas é que no Renato o time do Renato hoje com o segundo atacante Cristaldo ele não é armador ele não é armador ele é jogador de infiltração ele joga um metro a frente do Vidya Sante o Vidya Sante também é jogador de infiltração ele é menos marcador que o Vidya Sante mas eu acho que o Grêmio precisa eu acho que seria uma bela prazão de um cinco na minha opinião daí é outra história o Grêmio não quer um cinco até pode ser o Kaique mas não é o sonho da vida do Grêmio e o cinco o Grêmio quer um cara porque viu que o Natan Pescador deu errado entendeu porque assim tu vai olhar quem é o teu camisadero na teoria o Natan seria o teu camisadero mas o Igor Gomes não é camisadero aliás mas é isso só que aí como tu não tem ele é um ponta de lança tu faz o que como tu não tem tu traz a armação mais pra trás tu coloca aquele cara e joga assim ele é um ponta de lança que pode jogar pelo lado também ele pode jogar pelo lado o Povon é totalmente lateralizado ele não ele joga nas duas aliás ontem eu pedi eu fiz um pedido de uma tela entrega e acho que era o Natan Pescador entregando por quê? ele levou as três horas vamos chamar o Tagor aqui que rolê é esse com o Tauan Lara em Tagor aprontou de novo o Meneghet agora no Fortaleza e isso vai acabar respingando no Internacional o Tauan Lara ele é jogador do Inter foi emprestado para o Fortaleza nessa temporada e não teve espaço na equipe nordestina fez apenas um jogo lá pelo tricolor cearense e ontem na verdade no sábado o Fortaleza perdeu a final do campeonato cearense para o seu principal rival o Ceará um clássico foi disputado o Ceará venceu pelo placar de 3x2 no Castelão obviamente que o ambiente no Fortaleza ele não é dos melhores depois da derrota do clássico Meneghet mas o Tauan Lara em seu Instagram pessoal decidiu e achou que era uma boa ideia celebrar ele abriu uma live no Instagram onde consumiu bebidas alcoólicas e ficou escutando música alto como se estivesse comemorando alguma coisa é óbvio Meneghet não pegou bem no Fortaleza e o clube nordestino está estudando a possibilidade de rescindir o contrato com o Tauan Lara e deve fazer isso tendo esse desfecho Tauan Lara voltaria e seria devolvido ao Internacional que já deixou bem claro que não quer utilizar o jogador portanto com a janela estando fechada por mais que ele tenha jogado apenas uma partida que foi pela Copa do Nordeste e não foi pelo Campeonato Estadual o Tauan Lara se voltar deve ficar encostado treinando separado aqui em Porto Alegre Meneghet gente mas que compromisso é esse de um jogador um dia que ele tem a cabeça ele não tem 12 anos quantos anos teve o Tauan Lara? 20? tem 20 anos atleta que foi jogou nos profissionais do Internacional está num clube que é um clube de grandeza como o Fortaleza aí perde uma final do Campeonato Estadual ele abre uma live vai consumir bebida alcoólica bota a música mas o que é isso? onde é que está com a cabeça um atleta profissional assim? esse menino dá todos os indícios que vai jogar a carreira fora ele já voltou das férias quando estava no Internacional gordo isso criou um baita problema não parece levar a sério a carreira não conseguiu deslanchar eu dizia no Internacional jogador incompleto eu não vejo futuro para esse menino só que é um problema para o Inter o Inter tinha conseguido emprestar ele provavelmente o Fortaleza vai devolver ele agora motorista consulte gratuitamente a placa do seu veículo no app da Zapei é gratuito e ali você vai ver se o seu veículo está regularizado o IPVA do teu carro moto ou caminhão segue em aberto aproveite que ainda estão válidos os descontos bom motorista e bom cidadão é claro até a data do vencimento da placa você pode parcelar isso em 12 vezes via aplicativo da Zapei e utilizando o cupom promocional debate raiz 20 vai ter um desconto um abatimento nas taxas do cartão de 20% bora resolver o teu IPVA e alguma outra taxa do teu carro moto ou do teu caminhão agora baixando gratuitamente o aplicativo da Zapei no link que está aqui embaixo na descrição do nosso vídeo mais superchat em nome de pôquer Munique por favor o Omar Brito Lima Dias reflexões sem dor no debate raiz 1. Não temos time temos bons jogadores amontoados em campo 2. Cansado da conversa Kiko D é bom treinador 3. Tomaiapo pode ser ruim mas não é burro 4. Cheiro de guairenha no ar nossa medo eu tenho medo eu tenho medo o Cleo Simon por aqui trabalho do Brum dando resultado ou ainda Kalefi não, não vice-futebol do Grêmio agora é Antônio Brum né gente pro bem e pro mal não, não tem que ser justo a janela a janela que serviu algo ao chão ela funcionou porque o Grêmio começa ali com o Soteudo que machuca com 4 rodadas e o Dodi veio meio a cavalo mas é um cara honesto toda vez que ele entra ele entra bem o Marquezine agora que está reassumindo titularidade mas aí a janela que chega com o Pavão com o Diego Costa pô aí muda muda completamente tu me permite falar o seguinte eu acho que o Grêmio não pode se enganar com a noção do goleiro legal o Kaique mas vai firmar o Marquezine não é goleiro pra exigência do Grêmio na minha opinião não é goleiro pra exigência do Grêmio o Kaique essa é a minha opinião não, e a partir de amanhã firma o Marquezine não sai mais do gol Pablo Ferrari sou colorado mas tenho que reconhecer que o Grêmio mereceu ser campeão não gosto da arrogância do Renato mas confesso que ele soube fazer táticas melhor do que o Kudê com ódio mas humildemente que dou parabéns ao Bagé infelizmente obrigado o Igor Giacomelli Zanella sou colorado parabéns ao Grêmio mas o lance não foi pênalti o Gilberto estava mais no chão que em pé não iria continuar a jogada lance do jogo o Felipe Oliveira se o João JB fosse jogador precisaria de um GPS pra se achar em campo eu jogava mal pra caramba eu sempre fui mal no futebol o João também aqui me digam nos últimos sete galchões quem a mídia do Rio Grande do Sul tratou como franco favorito depois falam que não existe Ive abraço pro Megamente e pro Máquina Jank não foi em todos que trataram o Inter como favorito em alguns o Grêmio era favorito e cara o Inter se mata sozinho não é tipo em 2016 17 o Grêmio começa 17 na verdade começa 17 18 ali que era a época mais ele ganhou 18 17 o Novo Muro 17 o Novo Muro foi campeão ah é 18 18 é Brasil de Pelotas 18 o Grêmio era favoritaço todo mundo tratava como favorito em 21 que o Grêmio tava na série B não 22 foi 22 tava na série B então o que que tu queria que eu fizesse tipo não né não tem o que fazer o Giovanni o canal A Dupla deveria atualizar o nome para A Dupla Colorada porque se o Davi é grimista o Inter é campeão do gauchão em tempo chora baldaço André Ruivo pode ser coincidência mas os quatro grandes que ganharam estaduais são da Libra Grêmio Palmeiras Flamengo e Atlético Mineiro ah coincidência o Pablo Ferrari tudo que aprendi nessa vida por eu ser teimoso muitas vezes aprendi com os meus erros atenção Inter reveja sua visão sobre clube sobre objetivo e onde quer chegar há anos o Inter erra não aprende e toma vergonha o João Batista Batesini e daí Menegas ótima hora para pedir desculpas para a diretoria do Grêmio por chamá-la de incompetente por contratar tarde não acha? Não, não, não acho acho que o Grêmio contratou tarde sim, aliás o Grêmio reconheceu isso nas manifestações no sábado o próprio presidente Alberto Guerra o Grêmio reconheceu isso e acho apesar do título regional que merece todos os elogios que o Grêmio foi insuficiente nas contratações para a exigência que vai ter no ano o Renato disse isso ele disse assim nós contratamos no tempo errado mas pelo menos fizemos as contratações certas ele reconheceu Adriana Maria há muito tempo não se vê no Inter indignação vergonha na cara principalmente nos últimos três anos estou preocupada com o Tomaiapo e a enquete? fechamos a enquete com mais de 21.800 votos o louco qual o maior responsável pelo título do Grêmio? Renato 72% diretoria 4% jogadores 24% Menegas Obrigado Munique vamos fechar com a dupla aqui tá Igor fecha de Inter por favor Tem reforço chegando tá Meneguete goleiro Fabrício 38 anos de idade desembarca hoje em Porto Alegre deve ser anunciado a qualquer momento ele foi vice-campeão carioca pela equipe do Nova Iguaçu e chega para ser o terceiro goleiro da hierarquia do Internacional treinamento com os portões abertos no comecinho no início da tarde dessa segunda-feira o Inter começando a finalizar a preparação para enfrentar o Real Tomaiapo quarta-feira 9 horas da noite no Beira Rio Obrigado Tá Igor Grêmio Um treino tá Meneguete é isso que o Grêmio vai ter antes de jogar contra o Achipato amanhã na Arena jogo importante o técnico Renato deve promover pelo menos uma alteração no time o Bagé comentou a saída do Kaique e o regresso do Marquezinho que sequer ficou no banco de reservas agora na decisão contra o Juventude mas vai depender de uma avaliação física a continuidade dos outros titulares é nesta atividade de hoje a avaliação e a confirmação do time para amanhã Obrigado Dávila obrigado a dupla fechando a conta em nome de KTO a nossa casa de apostas não esqueçam o cupom promocional DEBATE entrega a vocês uma bonificação na arrancada de 20% em cima do primeiro depósito site da KTO para maiores de 18 anos Marquez PAN Marquez PAN maior fabricante de pão francês do país patrocinadora oficial da dupla granal no futebol masculino e também no feminino e conosco o Grupo Flex que quer te ajudar a entrar no verde recado para você que tem financiamento veicular dívida bancária renegociada mas não sabe se está pagando a parcela com juros abusivos grupoflex.com.br barra debate raiz e uma saudação final a RACON Consórcios nosso novo patrocinador da revolução digital faça certo invista com segurança com certeza na RACON Consórcios feitoria gurizada vai um abraço finalmente vamos retomar a partida foi chamado atendimento médico vou fazer outra coisa e eu? eu vou de KTO KTO é o lugar para você se divertir com responsabilidade quer mais diversão? vai de KTO quem conhece o brasileiro sabe que para ele pão é muito mais que farinha água e sal é um companheiro diário de jornada o pão nosso de cada dia de cada sorriso de cada vitória o pão que a gente divide com quem gosta ou que a gente esconde porque gosta demais para nós da Marques Pan o pão é muito mais que um alimento é uma missão fala torcedor do debate raiz sabe aquela sensação de estar pagando mais do que deve em financiamentos ou empréstimos o Grupo Flex chegou para mudar esse jogo especialistas em combater juros abusivos e reorganizar a sua vida financeira eles estão prontos para te ajudar com o Grupo Flex você vai além de resolver dívidas você transforma a sua vida financeira visite o nosso site exclusivo grupoflex.com.br barra debate raiz que está aqui embaixo na descrição do vídeo e use a calculadora gratuita para verificar os seus contratos não perca esta oportunidade de virar o jogo financeiro a seu favor Grupo Flex você no verde de novo do grupo o Slim enfim o o Obrigado.